Eu sou daquele bitch gostosinho Desenrola, bote, joga de ladinho até embaixo Apenas pra te puxar Apenas pra te puxar Apenas pra te puxar Apenas pra te puxar Lights, camera, action I see you looking at my pee I see Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolhi Fui junto com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega com a tua mão Alphabeta vai Open, tem checa Vai, open, tem checa Vai, open, tem checa Oi, oi, oi Essa embaçada Na galopada Nem oito segundos O pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Quando o marimba rhythm Start to play Dance with me Make me sway Ela é um morango Aqui do nordeste Ela é um piqui Aqui, aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Baby, I need you Tchau, tchau.